Até que o rio Tietê tá limpo Olha, até que tá limpinho hoje Oi gente, tudo bom? O que que ele fez? Gente, não faz isso não, coit... O que que ele... Aí ó Por isso que polui tudo Toda semana em São Paulo fica enchente Casa tudo fichada Ah! Mosquito aqui velho Porra Olha só isso Tá de escuro né, tá bem escuro aqui Eu entro aqui no cemitério Oi! Alô! Legal que eu tô num apocalipse zumbi E o que que tem aqui? Um monte de gente morta Tá num lugar com um monte de gente morta Que bacana, viu? Nossa, eu fico feliz com isso Opa! Bom senhor Vixe Maria Me fecha isso aqui Você não vai precisar Mas é que tem uma seriozinha nova Tá, eu tô estragando a durabilidade da minha arma Tá, brigado, viu? Fico muito grato Bom, isso aqui tá muito tenso Mais alguém viu aquilo ali? Eu vi aquilo ali Ô senhor! Senhor! Queria informação? Sou novo aqui na cidade? Senhor! Você pediu? Que 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 que? Que isso? Vai! 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 Ok! Você é meio cabeça dura né mano? Eita leles! Você tá vivo ainda né? Eu sei que você tá vivo ainda Oi? Alô? Tá não Ah não senhor! Senhor não! Ah não! Ah cara! Por que isso que dá a ser famoso? Vem aqui! Vem aqui! Posso nem mais ir no cemitério em paz Eu sou... Walter! Olha o vagalume! Pega! Pega o vagalume! É como se fosse uma estrela! Eu acho que aquele senhor lá fazendo slackline pode me dar informação Eita! Você tá vivo! O que que aconteceu com você? Eu morro! Tá bom! Já que você insiste... Deu! Acho que a gente ia falar alguma coisa e já não aguento mais Tem uma máquina de chopp? Quase vomitei! Que isso? Alô! 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 Câmbio! Você está acessando a rádio do apocalipse! 25.7! Hoje aqui no cemitério oito mortos! Um deles um velho que um dia eu encontrei numa floresta! Matei ele sem remorso hein! Queria falar pra todo mundo na cidade hein! Sem remorso! Tô mal! Agora tamo na cidade aqui! Bom dia! Tudo bem? Tudo bom? Bom dia! Como vai senhora? Seu marido se transformou! Aí você foi lá e matou ele! Ah! Você não conseguiu matar ele! Achei que você tinha matado ele! Ah! Obrigado pela chave! Cadê a chave? Porque ela caiu a chave! Eu vi a chave caindo hein! Cadê a chave? Alguém procura ela! Cadê o Leona Nilce agora? Gente! Eu não sou um ser humano ruim! Eu acabei com o sofrimento dela! Ela tava sozinha nesse mundo! O marido dela se transformou num zumbi! Mundo ruim desse! Esse São Paulo Paz Carnaval! Aqui ó! Esse sapato aqui com certeza que era do marido dela! Tá morto! Eu vou fazer o que se ele morreu? Eu não posso fazer nada! O que eu posso fazer? É roubar a casa deles! E pegar tudo que eles tinham! Opa! Tudo bem! Você conhece o marido daquela moça lá? Não! Pode me dizer onde é que fica a casa azul! Moça! Calma aí! Uhum! Calma aí! Ai! Cortei a pontinha do dedo! Ah! Tu riu! Hum! Fala de falar vozes da minha cabeça! Fala! É a loucura do isolamento! Eu tô isolado há muito tempo nesse apocalipse zumbi! Sem amigos! Oi! Tudo bem? Ah! Você quer um abraço? Nojo! Ah! Palácio Azul! Caraca! Que? Mas vocês tinham uma casinha muito da hora viu! Também que eu roubei a chave dela! Opa senhor! Tudo bom? Sabe do casal que morava aqui nessa casa? Vou pegar aqui a sua carinha! Empurrar um pouquinho mais! Uhum! Uhum! Alô! Ah! Sim! Sim! Conheço! Espera! Ele é meio careca! Usando um suéter azul! Eu vi ele passando hoje aqui na rua! Mas acho que ele tava indo pro bar! Mas tava por aí! Sua filha tava preocupada com o senhor! Quer sair pra beber? O que você tá valendo aqui? Eu vi que você tava valendo! Ah não! Não quero mais saber! Não quero mais saber! Voz na minha cabeça ou não quero? Olha! Casa Azul! Hum! Posso subir por aqui? Oh! Oh yeah! Sou tipo o Homem-Aranha do Apocalipse! Olha aqui! Hum! Vou de casa! Alô! O que é isso aqui? Alô! Oi! Tudo bem? Olha, vou te falar que acho que não tem ninguém em casa! Saíram! Saíram! Ela foi pedir informação! O que que tá acontecendo aí com esse pessoal estranho na rua! E ele eu não sei! Tá trancado no quarto dia todo! Tava tossindo! Acho que é vírus né? Virose! Pois é! É o tal do coronga! Isso aqui é um teclado! Caraca! Opa! Desculpa, viu? Liga depois! Não! Eu não quero o plano Supermax! Não quero! A gente nem tem luz pra usar a internet mais! Para de me ligar! Pessoal do Telemarketing, nem no Apocalipse zumbi dá um tempo pra gente! Vou levar o teclado gamer né velho? Não é todo dia que a gente acha o teclado gamer! Uh! Cigarro! Uh! Eu sei como é! Meu pai foi comprar um desse! E nunca mais voltou! Cadê meu isqueiro? Se eu não morrer pra um zumbi, eu morro de câncer! É a casa da bruxa de Blair? Isso aqui? Que porra é essa? Cara, mas que casarão hein mano! Nossa! Isso tem muita coisa! Que que é isso aqui? Ah! É pro hálito! Era pra tirar o gosto do cigarro da boca! Que que é isso aqui? Fone gamer! Headset gamer do Apocalipse! Que é o que eu quero! Nossa! Esse é o nosso objetivo nesse Apocalipse! Montar o nosso setup gamer! Alô senhor! Eu tô procurando o marido da moça que eu não perguntei! Ah! Que susto! Um robozinho do cacete! Alô senhor! Ah! Que bacana! Pô! Que bacana isso aqui! Que bacana viu! Opa! Tudo bom senhor? Encontrei sua esposa! E... Ela... Mandou eu fazer isso! Ela que mandou! Eita porra! Que isso! A família toda que tá aqui! Tá maluco mano? Tá a família toda! Oi primo! Tudo bom? Ixi! Caiu! Perigoso! Não sobe correndo as escadas não que é perigoso! Ah! Aqui tá a chave! Pera! Esse não era o marido dela! O marido dela tá aqui! Mentira que a chave ficou pra trás! Mentira que eu deixei a chave lá! Ah! E eu deixei a chave lá mano! Não! Não fiz isso! Deve ter algum bolso aqui! Pera! Tá algum bolso mano! Ah velho! Vou ter que ir lá buscar a chave agora! Eu tô muito triste! Dá pra sair pela porta da frente? Aqui não! Ah! Pera! Onde é que eu tô? Eu coloco esse mapa! Eu estou... Meio perdido! Tá ficando de noite é? Acabou metade do meu tempo já! Ficando de noite ferrou! Oi! Sai! Salta meu irmão! Desgraça! Não me segura mais! Já falei! Não me toca! Nojo cara! Babou tudo! Ai! Bati de cara na árvore! A ch... Maldita chave! Ela caiu aqui em algum lugar! Cadê a chave? Ela tem que tá aqui em algum lugar a chave! Não é possível que eu perdi a chave! Sério! Eu preciso muito saber o que tá lá dentro daquele quarto! Nem o corpo dela não tá mais aqui! Não é possível que eu não tenha chave! Ah merda! Não acredito que eu não tenha chave velho! Eu tô muito triste! Tá! Dessa vez eu vou ser mais educado e vou tocar a campainha! Ah não! Deixar na porta aberta! Que bom! Ah! Não achei a chave! E agora o que eu faço? O que tem aqui? Ah! Isso parece bom! Um monte de armadilha! Tá! Eu consigo passar? Passa aí! Tem uns negócios bom aqui pra ter tudo isso de armadilha hein! Vendo a base de refrigerante! Eu já vivo assim! Antes mesmo do apocalipse! Imagina agora no apocalipse! Ok! Eu vou tentar entrar naquele quarto sem a chave! Vai ser sem a chave mesmo! Tá! Tem que dar certo! Isso dá certo em todo filme cara! Ah! A chave tá aqui! A chave tá aqui! Esse tempo todo! Vai tomar no cu! Não acredito velho! Finalmente eu vou poder te tirar daí! Nossa! Vem! Vem! Jorge Henrique! Sua esposa mandou eu vir tirar você do sótão! Cê só fica aí o dia inteiro assistindo futebol! Cê tem uma família pra cuidar! Quer dizer, cê tinha uma família pra cuidar! É Jorge Henrique! Cê fica aqui o dia todo! Vendo futebol! Na sua man cave! Man cave! E a gente tá no apocalipse zumbi! Tá! Ah não! É... Tá! Calma aí! Jorge Henrique! Eu tenho que conversar contigo! Isso não é jeito de tratar a sua esposa Jorge Henrique! Não é jeito! Abra a boca! Abra a boca! Jorge Henrique! Abra a boca! Isso não é jeito de você tratar a sua esposa! Eu tentei te ajudar, cara! Isso aqui é triste! Sabe? Já tá dando minha hora de voltar pra casa! Tentei te ajudar, cara! Falei! Faz as coisas pra tua esposa! Ajuda ela na casa, cara! Só porque... Sabe? Cê tem que deixar de ser machista, mano! Cê tem que fazer as tarefas de casa também, entendeu? Aí fica aqui o dia inteiro! Vendo futebol! Eu sei que você ama a sua esposa, mas... Quer saber? Eu é que te amo, cara! Coisa mais linda cê tinha aqui, Jorge Henrique! Agora eu te entendo completamente! Faz todo sentido! Olha essa belezinha que cê tinha aqui, Jorge Henrique! Tá! Eu tenho que voltar pro ônibus agora! Pra poder montar o nosso setup gamer! Preciso muito testar isso aqui! Ei! Oh! 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 Eu! Ah! Não tem mais como ouvir! Eu tiro a cabeça dela fora! Ah! Ah! Eu não sou doente! Para! Oi! Oi senhora, tudo bom? Deixa eu conversar contigo! Ei! Cê me respeita! Cê me respeita! Que que cê falou? Ixi! Isso é ruim! Isso é ruim! Isso é ruim! Eu fiquei cansado! Fiquei cansado de segurar! Eu tentei conversar! Em minha defesa, eu tentei conversar! Porque eu acho que é assim! Só porque é um apocalipse zumbi! Pessoas morreram! Não quer dizer que não tem que haver um diálogo! Entendeu? Acho que o diálogo é fundamental em todas situações! Em primeiro lugar, a gente tem que conversar! Tem que haver um diálogo! Não é só sair por aí atirando! Todo mundo tem o seu lado da história! Entendeu? Quer ver? Ela vai contar pra vocês exatamente o que aconteceu com essa cidade! Oi! Tudo bem? Conta pra gente! Ela não fala nada! Ela fica quieta! Não sei! Tímida! Acho que ela era meio tímida! Deixa eu ser mais uma ali! Espera! Ele vai querer falar pra vocês a história dessa cidade! Eu tenho certeza disso! Senhor! Oi! Pode contar pra gente como que isso tudo aconteceu! Fala! Fala! Uhum! E daí? E daí? Fala! 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 Dá like nesse vídeo! Fala! Fala! Fala!